Apocalipse lacoste começou. Os lacostes que não querem matar pessoas são mortos. Cara, você quer matar pessoas? Não. Morre. Cara, você quer matar pessoas? Não, eu não gosto de matar pessoas. Eu odeio de matar pessoas. Morre. Ih, vai pros pênaltis. Meu negócio é japonês, eu tô falando. O meu irmão tá vendo anime de futebol. Pronto, subado, gente. Capitão de futebol. Ah, pegou o goleiro. Você quer matar pessoas? Quero. E o outro ali também. Nossa, eu tô com pena de que não esquece do da pasta. Eu tô com filhos. Tchau. Meu Deus, goleiro. Jogador merda. Bosta. Você é merdinha, bostinha. Próximo que quer morrer. Gente, tem um cara disfarçado dos lacostes. Ô, dá-lhe, mana. Eu vou matar ele. Ele tá fugindo dos lacostes pra matar. Meu Deus. Levanta ele. Lacoste assassino. Meu Deus. Lacoste assassino. Se perder tá fora. Ah, não. Tá bom. Lacoste assassino. O que você não veio? Deixa o lacoste ele pegar. Não me coma. Não. 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 Gente, eu só quero ser amigo. Por que vocês querem ser amigos? É por causa da Páscoa. Tava com pena de comer os bichinhos da Páscoa. Meu pai não, pai. Matou os bichinhos na Páscoa. Eu quero ser amigo por vocês. Gente, ele vai ser o nosso amigo. Eu vou atacar essa faca. Ninguém precisa dele. Baixando faca. Ninguém precisa de uma faca. Ninguém precisa de uma faca. Então, galera. E finalmente, ninguém vai matar pessoas mais. Me ajuda. É. Tá bom. É. É importante achar. Eu sou imortal e vocês não. Tchau, galera.